Música Vai ao Senhor, nas alturas do céu e na terra Vai a todos os seus anjos, porque a tua glória é chegada Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Vai ao Senhor, rei da terra, com os seus corpos Vai a todos os seus anjos, porque a tua glória é chegada Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Música Vai ao Senhor, nas alturas do céu e na terra Vai a todos os seus anjos, porque a tua glória é chegada Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Música Vai ao Senhor, rei da terra, com os seus corpos Vai ao Senhor, rei da terra, com os seus corpos Vai ao Senhor, rei da natureza do céu, porque a tua glória é chegada Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Não dá o nome do Senhor, porque a tua vida ele cantará Amém.